O nosso cilindro da história do Vasco Tivemos a oportunidade de desfrutar o Maracanã com mais de 100 mil pessoas E eu vivi isso A emoção, a sensação de você ganhar um cariota é diferente Eu acho que o professor está esperando por isso Mais uma vez eu recordar essa oportunidade para mostrar novos talentos surgindo Um ganho para todos nós e eu fico muito feliz Um ganho para todos nós